Samuel, boa tarde pra você. Samuel, quem mais aqui? O Alexandre Santos. É isso, pessoal. Vamos fortalecendo no like aí, que vocês ajudam muito a gente aí, quando vocês fortalecem no like. Vou mostrar uma parada pra vocês aqui, ó. Hoje eu fui andar de skate ali no Glicério, né? Cadê? Até postei no Instagram aqui. Calma aí, deixa eu achar aqui. Cadê aqui meu perfil? Perfeito. Aqui, ó. Hoje eu fui andar de skate ali no... não sou muito fã de andar no Glicério, mas como eu saí tarde de casa hoje, não dava pra ir até o Ipiranga, porque eu tinha que estar 10 horas aqui, né? Então fui andar ali no Glicério, que tá ali do lado mesmo. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Você não dá Avenida do Estado? É, então. Ali já conta como Glicério, já. Pra ir da escola da minha filha. Olha isso aqui, ó. Não, eu postei isso aqui e teve uma galera que não entendeu, ó. Ó, isso aqui é a pista de skate, né? E aqui é onde eu tô passando o mouse aqui, é onde mora o morador que mora ali, né? O morador de rua que mora ali. Tá ligado? E eu tô andando de skate e de repente, mano, chega uma nóia. Aí a nóia vem aqui pra rua aqui e tal, entrou aqui. Aí a nóia entrou, botou a cabeça pra dentro assim, ó. Desculpa, desculpa, desculpa e saiu. Normalmente, o que eu vejo ali é a nóia entrar e ficar. Essa entrou, pediu desculpa e saiu. Beleza. Tô lá arrumando meu som, né? Arrumando o... Botando o tênis, né? E tal, pra começar a fazer um rolê. Eis que... Eis que, olha o que acontece aqui, ó. Quem sai de dentro da barraca, ó? Essa aqui, ó. Aí, ó. A mina acabou de sair dali, ó. Por isso que a nóia falou, oi, desculpa, 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 desculpa. E saiu, tipo, vazado. Porque a outra tava lá dentro, ó. Tá vendo? E fica os caras reclamando que não pega mulher, que mulher só quer ficar com cabra rico, que mulher só quer... E eu já mostrei mais de uma vez esse cara aí, ó. Eu não sei se ela tá... E se ela não tá fazendo nada do que você tá pensando com ele. Ah, é, né? De repente ela tá só... Só tá... De repente ela só... Ela só queria conversar, né? Não, não isso, né? De repente ela só queria conversar. De repente ela só queria... De repente ela só tava usando um tóxico com ele, né? Ele não usa tóxico. Ah, tá bom. Ele não usa mesmo, não. Ele só encaixar pro coco. Tá ligado? Deus... Por incrível que pareça, tem uma galera que vive na rua e não usa drogas. Aliás, bebe, né? Bebe e fuma. Conta também, né? Como... Tipo assim, não usa drogas pesadas, vai. Brasilistas, Brasilistas. É, não é porque o cara tá na rua que ele cheira e fuma crack, tá ligado? Tem uns caras que tão na rua que eles não bebem. Aliás, desculpa. Eles não cheiram e eles não usam crack. Esse cara é um exemplo. Esse cara não usa crack, tá ligado? Mas ele fica com as craqueiras até aí também. É isso que eu ia falar, né? É, mas ele fica de tabela, então. Ele usa de tabela, ele é... Ele tava bem... Ele é um craqueiro passivo. Ela tava bem desequilibrada. Tô fazendo que ela tava indo meio lá, meio cá, meio misturando. Só sei que eu tô lá arrumando, mano. Fazendo várias curvas. Tô lá tirando as coisas da mochila, da bicicleta, né? Que eu vou com as coisas amarradas na bicicleta. Só vejo ela botando a cabeça pra fora. Olhou pra mim. Bom dia. Eu falei, bom dia. Falei, na hora eu já saquei o celular assim. Falei, ó, deixa eu mostrar pra galera isso aqui, ó. Aí eu esperei ela virar de costas e mostrei. Aí, ó. Tá vendo? Toda panela tem uma tampa. Então, para de ficar reclamando aí. Que as mulheres só querem ficar com os caras ricos, com os Neymar da vida. E corre atrás, Fico. Tu vai achar a sua também. Vai ver que é porque ele tem uma casa própria, né? É, teve gente que comentou isso. Tem gente que quer levar pra casa da mãe, pra casa dos pais, e ele não. Teve cara que comentou isso daí também, ó. Teve cara que comentou isso também. Falou, caralho, mas também o cara tem casa própria, né, mano? A Natacini tá falando, ó, saiu torta, deu risada. Saiu torta ali. Ela não tava pura, não, aquela moça. Ela não tava pura, não. Ai, meu Deus do céu. A barraca tremeu, por acaso? Você viu a barraca? Não, eu cheguei, eu cheguei, a barraca já tava estável. A barraca tava tremendo? Eu cheguei, eu cheguei, a barraca já tava estável. Não tem nos filmes, assim, de zoeira que vai cair vestido, sapato, meia? Só se você viu alguma movimentação de alguma roupa? Tava totalmente estável a barraca, na hora que eu passei lá. Aí eu olhei assim, falei, ó lá. E os caras reclamando que as minas não querem ficar com ninguém, que as minas só querem os caras ricos. Meu Deus, Alessandro. Os caras ricos. Aí, ó, cadê vocês agora aí, ó? Tem sempre um chinelo velho com o pé cansado, né? É, mano, com o pé cansado. Tem sempre um chinelo velho com o pé cansado. Eu prefiro ficar com o meu pé cansado do que ficar com um chinelo velho desse. Eu vou te falar, viu, mano? Esse maluco aí, mano, esse maluco aí, ele pega geral ali, vira e mexe, tem uma saindo da barraca dele ali, mano. O Fabiano Paulino falou que a barraca tava armada. É engraçado que às vezes eu vou, às vezes eu ando de skate à tarde ali, né? Depois da live e tal. Aí ele olha pra mim assim, às vezes que eu tô sozinho, eu tô com o Jamal. Pô, irmão, você vai ficar por aí andando de skate? Falei, vou. Tem condição de você dar uma olhada na minha barraca? Que eu vou ali na igreja ali, ver se eu descolo ali um marmitex ali. Eu falo, vai lá, mano. Aí ele vai, mas tem a igreja, Deus é amor, né? Quando os caras não pegam na Deus é amor, eles pegam ali do lado do... Bem embaixo do viaduto ali, onde fica Deus é amor. De vez em quando para os caras ali, que dá comida pros caras também. Daqui a pouco volta ele, mano, com um marmitex, um suco. Tá ligado? Ele falou, obrigado aí, mano. Só fui ali e tal. Aí ele deixa a pista limpa. A gente, eu dou o maior apoio desse maluco que fica lá, mano. Ele deixa a pista limpa, tá ligado? Ele vira e mexe o passo, ele tá varrendo a pista, entendeu? Então nós tá sempre fortalecendo o cara, mano. Deixa o cara lá, tá ligado? A gente só não fortalece com money. Mas tipo assim, ninguém pede pra tirar o maluco de lado. Muito pelo contrário, gente. Nem deixa os caras armarem o bagulho lá do lado dele, mano. Deixa só ele... É tipo o... Como é que fala? Caseiro. Ele é o... Ele tá fazendo bobices no horário de trabalho. E aí, cadê vocês? Deixa o cara se divertindo aí disso aqui. Mano, entendeu? A gente não vai deixar nada aqui nessa terra, não, mano. Aliás, a gente... Cadê os livros aí? A gente não vai deixar nada nessa terra, não, mano. Deixa o cara se divertindo, mano. Deixa o cara se divertindo, mano.